E quem não fica atento quando escuta o carro do ovo passando pela rua, hein? Mas se perder a venda de porta em porta, muita gente acaba indo buscar esse ovo no supermercado. A prova disso é que a proteína está batendo recordes, o consumo está aumentando demais. Bom para os produtores de bastos, a capital nacional do ovo. O brasileiro está comendo mais ovos. Em média, cada um comeu 210 ovos em 2018. Enquanto no ano anterior, esse número era 197. É o que aponta uma pesquisa da Associação Brasileira de Proteínas Animais. A produção no país acompanhou o mesmo ritmo de crescimento. Segundo o IBGE, as granjas brasileiras registraram uma produção de quase 930 milhões de dúzias de ovos. No quarto trimestre do ano passado. Nessa granja em Bastos, maior região produtora do estado, são mais de 500 mil ovos por dia. Mas apesar desse aumento no consumo, não foi a garantia de lucro para os grangeiros. No ano passado, nós tivemos dois episódios fortes aqui, que atrapalhou um pouco a nossa produtividade. Uma foi a greve dos caminhoneiros, que ocorreu em mês de maio, junho, e refletiu bastante na nossa produtividade, em função dos insumos que nós não pudemos fornecer às nossas aves. E no final do ano, nós tivemos episódio muito forte de calor, e que esse calor também atrapalhou um pouco a nossa produtividade. Nesta outra granja, o processo automatizado acelerou a produção, a limpeza, seleção e embalagem. Tudo é realizado com o uso da tecnologia. O ovo passa pelas esteiras e segue direto para o depósito. São 360 mil ovos por dia. Aqui o alto consumo também não reverteu em lucros. Tem muito produto que é em dólar. Então dispara o dólar, dispara os insumos, o custo aumenta muito. A produção de ovos aumentou 25% nos dois últimos anos. Com essa produtividade maior, os produtores precisaram ajustar a procura, a demanda, que também foi grande. Para este semestre, a expectativa é de lucro. Nós estamos num período de volta às aulas, onde o consumo passa a aumentar e também agora vem a quaresma após o carnaval. E depois, chegando mais em junho, julho, chega a época de frio, o consumo também aumenta. O ovo deve mesmo continuar na mesa do brasileiro. Ele deixou de ser o vilão que muita gente imaginava. É uma proteína barata, com espaço garantido no mercado fitness. E o setor aposta em mais crescimento para este ano, de 5% a 10%. Para o equilíbrio da rentabilidade, muitos grangeiros seguem o exemplo desse produtor. Trabalham com turno reduzido para ajustar a produtividade com a demanda do mercado. Gostaria de crescer, mas no momento não dá para crescer. O Brasil ainda está nessa vai ou não vai. Então, a gente também está esperando. Otimismo a gente tem que ser, mas também tem que tomar cuidado para não dar um passo maior que a perna.